Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. O nosso tema de hoje é o que vem para sua vida amorosa nos próximos 30 dias. Vamos descobrir o que vai acontecer em 30 dias na sua vida amorosa. Lembrando que é uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, às 17 horas, de segunda a sexta, tá? Ao sábado, só até às 14 horas. Resposta é essa que é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Vários clientes já conseguiram aí seus objetivos através do nosso canal. Isso é muito gratificante, pessoal. Bom, você só tem que escolher uma opção e saber agora o que vai acontecer na sua vida amorosa em até 30 dias. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da nossa tiragem começar, tá? Por isso que eu não passo horas aqui fazendo, enrolando, né? Embaralhando. É isso. E pra você que quer dicas de banho, dicas de orações, simpatias, é só você ir no YouTube e colocar ciganohigo.com.br Você vai encontrar dicas de banho, orações e simpatias, tá? Testadas e comprovadas. Opção 1 é o cristal rosa. Opção 2 é o cristal da cor amarela. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade, tá? Vamos ver a sua vida amorosa nos próximos 30 dias. Pra você escolher a opção 1, o cristal da cor rosa. Energia da mesa é da cigana Sara. Se você gosta e acredita no povo cigano, coloque aí 3 vezes o número 8. Ative a energia da cigana Sara na sua vida. Vou recolher. Chegar pra cá. Vamos ver o que vem para a sua vida nos próximos 30 dias. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, o que vem na sua vida nos próximos 30 dias. Primeiro eu vou fazer leitura pra você, tá? Que está separado ou separada de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você gosta, ok? Começamos aqui com o 10 de espadas. Como eu falei, pra você que está separado de uma pessoa, afastado ou afastada de uma pessoa, O 10 de espadas fala que você está triste, que você está sentindo necessidade de mudar a sua situação, e a espiritualidade fala que vai trazer pra você uma grande mudança na sua vida, tá? À medida que você solta uma energia do passado, você está se preparando, você está abrindo brechas para que o universo, para que a espiritualidade, venha te abençoar. Então, é muito claro aqui o que a Cigana Sara manda te dizer. A Cigana Sara fala pra você parar de ficar se lamentando, porque o que você está querendo, está prestes a acontecer, tá? Vem uma grande mudança na sua vida que vai fazer total diferença. Então, não é por acaso que você está vendo esse vídeo. Realmente, a sua vida amorosa vai ter, sim, movimentação favorável, a ponto de você ter uma grande surpresa, tá? A ponto de seus caminhos se abrirem. Só que, para que essa mudança aconteça, depende de você querer mudar, encerrar o ciclo, ou seja, você quer um amor novo, você que escolheu a opção do Cristal Rola. Só que você não esquece de uma pessoa do seu passado. Com isso, você entra num desequilíbrio, porque uma hora você quer o novo e uma hora você quer o velho. Então, para que você possa atingir qualquer um dos dois objetivos, ou do amor do passado, ou do novo amor, você tem que escolher, não adianta. O universo não vai te dar duas coisas, tá? Você tem que se decidir para que chegue até você o que você quer. Para você que quer essa pessoa do passado, essa pessoa do passado realmente também deseja ter você ainda. É uma pessoa que recorda muito dos momentos que você estiver. Esse ser humano não consegue te esquecer também, tá? Essa pessoa vibra-se uma energia de reaproximação de você. Por isso que você não consegue se desligar dessa pessoa. Só que essa pessoa está tentando seguir a vida dele ou a vida dela. E você está totalmente parado ou parada. Então, o que a espiritualidade através da signora Sara fala? Tome uma decisão, escolha o caminho que você quer que eu vou te dar. Deus te ouve, Deus está querendo te ajudar. Mas para que isso aconteça, você tem que se ajudar. Compreenderam o recado? Ou você quer o novo, ou você quer o antigo, tá? É isso que a espiritualidade manda te dizer. Em até 30 dias, você vai ter a procura de uma pessoa que tem apego de você, que tem saudade de você e quer essa reconciliação. Essa pessoa vai te procurar, vem atrás de você. No intuito, tá? De ter uma conversa com você. Essa pessoa chega porque, querendo ou não, vocês estão muito conectados, tá? Como eu falei, essa pessoa te prende por pensamento. Só que é uma pessoa que para muitos de vocês, eu não posso mentir, tem uma influência negativa na sua vida. Por quê? Porque a pessoa não toma uma atitude, te prende e você fica realmente sem saber o que quer. Então, para você que quer essa pessoa que se afastou de você, vai ter a movimentação, sim, tá? A espiritualidade vai trazer essa pessoa até você em até 30 dias, como eu estou falando, e vai ter uma evolução. Você vai ter sucesso em relação a essa pessoa. Você quer essa reconciliação? Você vai ter. O 4 de Paus fala de momentos felizes entre vocês. Mesmo a espiritualidade achando que não é o melhor para você. Mas você quer, você vai ter, tá? Então, essa pessoa vem para você que quer essa reconciliação, para você que já teve relacionamento sério. E até 30 dias você vai ter aí notícias felizes, tá? Relacionada a essa pessoa do passado que você quer. De novo, eu falo. Mas a espiritualidade está dizendo para você que não é a melhor opção. Mas segue o seu coração. O Cavaleiro de Copas fala que essa pessoa aqui vai vir ofertando amor, vai voltar a se comunicar com você. Quem está bloqueado vai ser desbloqueada ou desbloqueada. Essa pessoa vem mostrando muitos sentimentos por você e trazendo notícias importantes. Essa notícia que essa pessoa vai trazer para você vai permitir que vocês possam viver momentos apaixonados, momentos de desejo, momentos de tesão. Então, essa pessoa vem, sim, até você, vai ofertar uma estabilidade, vai conversar com você, vai demonstrar sentimentos, tá? O 10 de Copas fala que essa reconciliação vai acontecer. Você quer? Vai acontecer. A espiritualidade fala que você vai ter felicidade e plenitude com essa pessoa. Você quer? Vai acontecer. Desde que você joga sua energia só para isso. Então, não fique querendo alcançar o mundo. Escolha o passado, então, e vá atrás do passado, já que é isso que você quer, tá? Você vai ter uma grande, grande resposta. Por que que eu estou falando isso? Tem gente que quer ser a pessoa do passado, mas está ficando com alguém ou está de olho em uma outra pessoa também. Se você não se decidir, vai, os dois, as duas situações vão dar errado, tá? O recado aqui é bem claro. Por quê? A espiritualidade não gosta de coisa errada, entenda. O caminho está sendo dado para você que quer essa reconciliação. A pessoa vem, tá? Aqui é fato. A cigana Sara manda te dizer. Escolha o caminho. É o passado que você quer. O passado vem até você. Em 30 dias você vai ter resposta. Mas pensa com calma e com clareza. Não tenha dúvidas. Tome uma posição e você vai ter o presente que você quer. Salve o povo cigano Obtchau-riô. Vou ler agora para você que está querendo um novo amor. para você que não tem ninguém está solteiro ou solteira. O 10 espadas fala que um ciclo esse ciclo que você não consegue ter sorte com ninguém está solteiro ou solteira está se encerrando. Agora chegou um período em até 30 dias que você vai conhecer alguém. Eu vejo aí você tendo notícias e essas notícias vão trazer para você felicidade. pode ser até alguém que você já foi amigo ou amiga alguém que você conhece te dando uma oportunidade para vocês virarem um casal uma pessoa que gosta de você ou vai se interessar por você. Você já conhece essa pessoa para muita gente. Para outras pessoas você conhece mas não tem intimidade mas vem ser sim o seu novo amor uma oportunidade para você ficar com essa pessoa e virar um relacionamento. Lembrando você nunca teve nada com essa pessoa. Aqui fala que essa pessoa vai te olhar vai conversar com você e daí vai sim haver uma comunicação que vai levar vocês a ficarem. Vem essa oportunidade aí e pode sim virar um bom relacionamento. Vem momentos felizes é uma amizade inesperada que vai sim para algo a mais. Vem aí realmente uma vibração de uma energia muito positiva entre você e uma pessoa que você conhece mas nunca teve nada sério nunca teve relacionamento. Pode ser também alguém que você conhece de vista você nem fala com essa pessoa. Eu vejo vocês começando a trocar ideias a conversar e aí as coisas andando. Eu vejo aqui essa pessoa se abrindo para você e o fato é que a espiritualidade através da Cigana Sara fala que um novo ciclo acontecendo na sua vida um ciclo de renovação das suas energias e você se relacionando com uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Pode ser que a pessoa seja mais velha que você ou mais velha mas seja uma pessoa alegre, extrovertida ou realmente pode ser mais novo ou mais nova realmente na relação da idade. Eu falei mais velho esquece isso é mais novo ou mais nova uma pessoa com energia radical o Dez de Copas fala de um possível relacionamento entre vocês com essa pessoa aonde você vai construir uma energia de felicidade uma energia de conquista você vai saber que você está sendo retribuído ou retribuída entendeu? Pelo sentimento que você está colocando nessa pessoa muito positivo para você ter um novo amor você conhecendo conhecendo ou voltando a falar com uma pessoa entendeu? do passado ou até uma pessoa que você conhece de vista que você nunca tenha falado fato é que vem aí uma amizade colorida vem aí toda uma todo um início de relacionamento mas em até 30 dias está muito favorável para você que está solteiro ou solteira e quer um novo amor agora para você meu amigo ou minha amiga que está casado ou casada você que vive em relacionamento é namoro é noivado amizade colorida você que tem alguém sério 10 de espadas fala o seguinte em até 30 dias algum tipo de dificuldade que está tendo no relacionamento de vocês acabando eu vejo vocês contornando um problema que foi que trouxe um tipo de sentimento de derrota um sentimento de tristeza eu vejo vocês superando isso eu vejo vocês conseguindo deixar o amor de vocês prevalecerem através de recordação saudades eu vejo o sentimento de amor prevalecendo sobre algum tipo de tristeza que você teve que teve entre o casal eu vejo uma conversa franca entre vocês que está trazendo sentido novo eu vejo muita verdade através de muita conversa entre vocês a resolução do problema que aconteceu aí sendo solucionada e vocês ficando cada vez melhor parece que o que ocorreu ao invés de separar vocês vem trazendo aí uma estabilidade até maior porque haverá sinceridade para vocês conversarem e a harmonia no relacionamento acontecendo realmente aqui é muito boa o que a espiritualidade através da Segurança Sara está dizendo para vocês o amor de vocês ficando cada vez mais forte através de declaração demonstração e de verdade ou seja o relacionamento de vocês ficando mais forte e construção de família para quem é namoro é noivado vejo vocês morando junto construindo uma família para quem já mora junto talvez uma concretização de um sonho ainda mais forte vocês sendo amigos amor e amantes você vivenciando tudo aquilo que um relacionamento digno deve ter tá a cigana Sara fala que vem felicidade tremenda para você entre 30 dias muito bom a opção do cristal rosa tá eu sou o cigano Igor se você gostou não esquece de compartilhar o vídeo de se inscrever no canal e dar o seu like o que que a espiritualidade através da cigana Sara e o povo cigano tem a te dizer como mensagem para essa tiragem ideias necessidades manifestadas o que que isso quer dizer gente preste atenção tudo aquilo que você pensa tudo aquilo que você deseja muito você manifesta por isso que eu aqui no canal como cigano que eu sou eu falo para vocês seja positivo ou seja positiva porque o que você emana para o universo com bastante força pensa demais acredita é o que acontece então tenha necessidade de manifestar coisas boas pare de falar palavras de derrota ai eu não vou conseguir ai não dá certo quanto mais você falar isso mais difícil fica acordou obrigado Deus obrigado os guias obrigado a quem quiser por mais um dia pela minha saúde obrigado pela minha alegria obrigado pelo meu trabalho até aquele trabalho que você acha chato agradeça chegou em casa agradeça pelo dia que você teve mesmo se acontecer algum probleminha a espiritualidade vai ver que você é merecedor ou merecedora de ter aquilo que você quer o segredo da vida é a gratidão tá fica a dica eu sou o cigano Igor cristal da cor rosa coloque três vezes o número oito a palavra ativar ativa a energia da cigana Sara gente há 30 anos atrás a cigana Sara entrou na minha vida e mudou totalmente eu estava na praia de Copacabana no Rio de Janeiro ai eu conheci quatro meninas de São Paulo lá uma delas tem o nome de Renata olha nunca esqueci ela incorporou a cigana Sara pra mim ai falou a minha vida a outra incorporou a Maria Padilha e de lá pra cá minha vida mudou muito foi o início da minha espiritualidade bom pra você que escolheu o cristal da cor amarela viva o povo cigano você que escolheu o cristal da cor amarela sua vida amorosa em até 30 dias a energia da mesa da cigana Sara coloque três vezes o número oito a palavra ativar ativa a energia da cigana Sara na sua vida a energia do povo cigano a energia do povo cigano é uma energia de prosperidade amorosa financeira na área da saúde a energia do povo cigano é uma energia de alegria felicidade é uma energia de honestidade o povo cigano é um povo da boa fé é um povo que tá sempre feliz é um povo que atrai coisas boas tá então não seja não demore né ativa essa energia você depois me fala se vai te ajudar ou não o nosso tema é a sua vida amorosa para os próximos 30 dias tá eu o cigano Igor vou revelar agora pra você vamos lá mas não esqueça de participar da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu whatsapp é o 21 98 655 6776 resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 17 horas de segunda a sexta aos sábados é até as 14 horas só porque o cigano tem que descansar também né pessoal pessoal pra você que tem lojas tem marcas agora abrimos o nosso espaço aqui para divulgação da sua marca tá só chamar no whatsapp aí que vai valer a pena e também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa minha cliente mandou minha corujinha ali minha corujinha gente coruja é tudo na vida vou botar ela aqui vou botar aqui minha corujinha aqui bom vamos lá pessoal primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada ou já morou junto tá você já teve esse relacionamento sério já foi namorado tá em até 30 dias o que vai acontecer na sua vida amorosa em relação a pessoa que você tinha 10 de ouros bom 10 de ouros fala que pra muitos de vocês tá demorando muito tá pra essa pessoa resolver a situação que tem com você mas o 10 de ouros gente fala de reconciliação é por isso que eu falo as cartas tem poucos tarotos que falam as cartas né as pessoas falam e não falam o significado eu falo a Bruna do Dom Cigano fala tem um rapaz também de um canal que eu gosto muito é eita eu esqueci o nome daqui rapaz rapaz é muito bom é depois eu vou lembrar o nome dele e vou falar faço questão tem o Henrique lá Henrique também fala depois eu vou trazer os canais que eu gosto bom tem a do Destino Tarot que eu gosto muito do Destino Tarot também a menina é muito boa sem falar também é claro da Bruxa gosto da Bruxa gosto lá deixa eu ver vou só falar só meu Fênix Oráculo é bom é Florescer Tarot a menina é boa tem gente boa aí bom vamos lá 10 de Ouro 10 de Ouro fala que essa pessoa quer uma reconciliação tá gente essa pessoa ainda vai trazer uma estrutura pra vocês essa pessoa tem desejo por você e quer dar um ponto final nesse ciclo aí de afastamento Igor mas ele tá casado ela está casada não importa estou falando dos sentimentos dele algum tipo de contato essa pessoa vai fazer com você sabe por quê essa pessoa acredita ainda que vocês possam sim ter algum tipo de relacionamento nem que seja amizade gente essa pessoa sente a sua falta sente vontade de voltar a falar com você e é isso que essa pessoa vai fazer só que aqui fala mais ainda fala de chance de noivado fala aí de estabilidade fala de uma vontade que esse ser humano tem de vir pra sua vida realmente tá bom oito de paus fala aqui pra gente que essa pessoa que você já teve relacionamento é uma pessoa que mesmo de longe vai te mandar uma mensagem ainda ah eu tô bloqueado tô bloqueada vai te desbloquear pode ter certeza essa pessoa vai se comunicar porque essa pessoa vai se movimentar acreditando que pode resolver essa situação vem uma transformação pra você a cigana sar é muito clara quando ela fala que vai te ajudar nessa situação porque entende que você hoje merece tá o rei de copas fala que essa pessoa aqui vai te dar mais atenção essa pessoa vem querendo curar um trauma que cometeu com você o que seria isso essa pessoa tem a consciência que errou com você vai querer demonstrar que está evoluído ou evoluída e vai buscar ter informações de você o quatro de copas fala que essa pessoa sabe que te desapontou e foi cobrado pela espiritualidade ou cobrada sabe que você tem ressentimento dele ou dela e por isso vai agir com dignidade agora pra tentar pelo menos ter a sua amizade porque você foi e é uma pessoa honesta você trouxe pra essa pessoa caminhos você deu base pra essa pessoa tá então a espiritualidade vai te honrar o mago é uma carta que fala pra gente o que gente o mago é um oráculo que sai aqui pra falar pra você que você ser humano que tá vendo esse vídeo agora que já chorou já passou por certas dificuldades o mago tá trazendo pra você a consciência nessa pessoa o mago está trazendo pra você a consciência do seu valor na vida dessa pessoa e vice-versa e o mago fala de inícios também e fala também que você minha macumbeirinha meu macumbeirinho de plantão você está fazendo alguma coisa pra atrair essa pessoa pra atrair essa pessoa aí tem gente toda certinha que vai falar não eu não faço isso tá pedindo sim de uma certa forma tá pedindo ou na igreja ou tá pedindo a Deus ou tá fazendo simpatia para de bobeira o cigano sabe tudo tá funcionando isso que vale tá rindo né agora eu sei que você deu um sorrisinho tá funcionando e essa pessoa vem atrás de você vem humilde vai tirar aquela crista vai deixar de ser orgulhoso orgulhosa vai te dar determinada razão em determinadas situações entendeu vai te confessar que a vida está ruim aí você vai estar dando várias regalhadas nesse momento né feliz da vida porque deu certo aí que você estava pedindo haverá uma conversa entre vocês e depois dessa conversa a cigana Sara fala que vem um acerto exatamente vem aí a reconciliação pra algumas pessoas a aliança volta o relacionamento outros volta o relacionamento de amizade aqueles encontros casuais mas o fato é que a espiritualidade vai honrar você porque você é merecedor e merecedora e sabe fazer o joguinho direitinho né então parabéns pra você que quer essa reconciliação agora pra você que quer um novo amor cadê os solteiros e as solteiras aí é chegou o seu momento mas compartilha esse vídeo também senão não vai ter amor nenhum pra você que quer um novo amor nunca teve nada com ninguém você que está querendo conhecer alguém você que já conhece mas nunca teve nada com essa pessoa o 10 de ouro sai aqui firme e forte dizendo que tem chance dessa pessoa ser seu novo amor chance de casamento noivado namoro essa é a pessoa tá que você vai ter o 8 de paus fala que essa pessoa está encantado encantado com você Igor mas eu não conheço ninguém tem alguém que está encantado com você ou você vai conhecer em até 30 dias tá vai ser uma pessoa assim que vai conhecer do nada coração bom pessoa boa vai chegar na sua vida com vontade de te ajudar vai sim trazer pra você um axé uma energia boa de amor de verdade uma pessoa que vai pegar você e vai querer cuidar de você o 4 de copas fala que é uma pessoa que vai sim aproveitar essa oportunidade e vai te tratar com dignidade vai trazer uma grande mudança pra sua vida vocês vão iniciar alguma coisa a carta do mago fala isso muitos de vocês estão pedindo novo amor a espiritualidade está trazendo essa pessoa pra muitos pode ser policial advogado pode ser alguma pessoa ligada à área da justiça é alguma pessoa equilibrada financeiramente pra quem não for nada de área de justiça é uma pessoa equilibrada é uma pessoa que tinha mania de ser mandão ou mandona é uma pessoa que já é já não precisa de ninguém na verdade tá financeiramente uma pessoa bem como posso te dizer uma boa aparência uma pessoa equilibrada emocionalmente equilibrada financeiramente e vem fazer total diferença na sua vida é uma pessoa que sempre sempre coloca metas e atinge tá haverá uma conversa entre vocês vocês vão se comunicar pra quem não está conversando com ninguém você vai conhecer essa pessoa em até 30 dias fato é relacionamento certeiro com possibilidade de algo muito sério tá que tiragem linda né gente é um novo amor que você quer é um novo amor que você vai ter mas coloque três vezes o número oito aí e ative essa energia também né tem gente que só assiste e não tem a coragem de dar um like incrível bom pra você que está num relacionamento sério namora casado é casada é noiva é noiva seu relacionamento agora vai ficar muito bom eu vejo uma estabilidade máxima chegando eu vejo essa pessoa assumindo um relacionamento com você total quem não é casado vai casar com essa pessoa morar junto quem já mora junto essa pessoa vai refazer os votos muita paixão no ar eu vejo aí essa pessoa com muita confiança em você te vendo de uma forma diferente vejo essa pessoa se conectando mais com você vejo essa pessoa te tratando com mais amor com mais dignidade vejo realização de um sonho entre vocês muito bonito eu vejo uma nova oportunidade pra vocês realizarem algo que vocês desejam muito carta do mago fala que o relacionamento de vocês está blindado ou você fez alguma coisa pra blindar fato é ninguém separa vocês o seu mentor espiritual te ajudando na sua vida amorosa com o ser humaninho que vocês têm só pede pra vocês conversarem mais não mentir nada coloque sempre a verdade sempre as claras e aí ninguém acaba com essa relação maravilhosa eu sinceramente amei esse tipo de tiragem vou fazer mais vezes fala pra mim nos comentários o que você achou desse tipo de tiragem pra você que viu esse vídeo aqui coloque três vezes o número oito nos comentários a palavra ativar ativa a energia da cigana sara e participe das nossas promoções de cinco perguntas são cinco perguntas respondidas no mesmo dia de nove horas a dezessete horas de segunda a sexta aos sábados até as duas horas resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp ok eu mesmo respondo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa eu sou o cigano Igor tá meu site é o cigano igor.com.br dicas de banho orações e simpatias tá na descrição do vídeo o que que o povo cigano através da cigana sara quer te dizer hoje a energia da sua vida liberação o que que é liberação libere o amor que tem dentro de você libera essa energia que você é não se reprima não deixe de mostrar a pessoa o que você é seja sempre verdadeiro com você mesmo e tudo na sua vida vai dar certo Deus não botou você nesse mundo pra sofrer não aceite menos do que você merece tem gente que coloca na mente ai tá acontecendo isso porque Deus quer Deus quer Deus tá me testando Deus não testa ninguém tá isso é balela Deus te deu saúde Deus te deu a vida Deus te deu oportunidade de ter tudo aquilo que você quer se você não tem é porque você não está fazendo por onde tá não aceite migalhas você pode tudo para que o seu sonho aconteça se realize só depende de você um beijo do cigano Igor compartilha compartilha deixa o dedo no like até o próximo vídeo tchau tchau